Eu não volto mais pra casa, perdi minha mulher Troquei ela por bebida, me envolvi com as rapariga E fui morar no cabaré, perdi minha mulher Aô, cachaça menino! Que o Lemos? Não me importa o combustível, eu quero encher o tanque meu filho Deixei a minha vida de casado, pra ter uma vida de solteiro Deixei quem mais amava pra ficar com outra mulher Troquei minha casa no bacinho do seu Zé Minha vida agora tá um desmantelo Vou sair de carro hoje eu vou gastar dinheiro Quero tomar todas por causa dessa mulher Mas essa noite eu vou dormir no cabaré Eu não volto mais pra casa, perdi minha mulher Troquei ela por bebida, me envolvi com as rapariga E fui morar no cabaré Eu não volto mais pra casa, perdi minha mulher Troquei ela por bebida, me envolvi com as rapariga E fui morar no cabaré Deixei a minha vida de casado, pra ter uma vida de solteiro Deixei quem mais amava pra ficar com outra mulher Troquei minha casa no bacinho do seu Zé Minha vida agora tá um desmantelo Vou sair de carro hoje eu vou gastar dinheiro Quero tomar todas por causa dessa mulher Mas essa noite eu vou dormir no cabaré Eu não volto mais pra casa, perdi minha mulher Troquei ela por bebida, me envolvi com as rapariga E fui morar no cabaré Eu não volto mais pra casa, perdi minha mulher Troquei ela por bebida, me envolvi com as rapariga E fui morar no cabaré Eu não volto mais pra casa, perdi minha mulher Troquei ela por bebida, me envolvi com as rapariga E fui morar no cabaré Eu não volto mais pra casa, perdi minha mulher Troquei ela por bebida, me envolvi com as rapariga E fui morar no cabaré, perdi minha mulher Oh, paixão, meu filho! E o Lemos Você tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça, meu Puta que pariu O pior que você nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse seu jeito tá querendo, já me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Vem cantar, vem! Oh, vontade de ser esse canudinho Matar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim E o Lemos Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse seu jeito tá querendo, já me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Vem cantar, vem, meu povo, vem! Oh, vontade de ser esse canudinho Matar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar sua sede bem devagarinho Cantando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Em nome de KL Produções 739-8149-9428 Que um é você! Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou com o outro Coração aqui no puro Puro ódio, fingindo o costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando Seu cabelo molhado Logo em seguida A gente vai sentir Do posto de você Deixou seu carro Com o celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato, amor Foram 12 mensagens 5 ligações Perdi-das Antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço Vê se ainda tem o rosto Pega um oxe na roupa Ainda ficou teu cheiro Vem dar um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando O pneu Eu tô no pátio Do posto Louco, louco, louco Ela voltou Com o outro Coração aqui no puro Ódio, fingindo o costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio Eu tô no pátio Do posto Louco, louco, louco Ela voltou Com o outro Coração aqui no puro Ódio, fingindo o costume Mas gostar de alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço Vê se ainda tem o rosto Confere-se na roupa Ainda ficou meu cheiro Vem dar um beijo rápido E me fala adeus Como é que diz aí? Sai da minha vida Cantando O pneu Eu tô no pátio Do posto Louco, louco, louco Ela voltou Ela voltou Com o outro Coração aqui no puro Ódio, fingindo o costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio Do posto Louco, louco, louco Ela voltou Ela voltou Com o outro Coração aqui no puro Ódio, fingindo o costume Mas gostar de alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Aô, paixão, menino Que eu lembro Bora, bora, bora beber, meu filho Foi amor demais Só você me satisfaz Só você me satisfaz Você é a minha paz Isso é amor demais A gente se gosta A gente se ama Falamos de amor Mesmo longe da cama Eu e você parece uma novela Uma cena de amor Meu corpo no seu corpo É o mesmo calor Foi amor demais Só você me satisfaz Só você me satisfaz Você é a minha paz Isso é amor demais Não me importa o combustível Eu quero encher o tanque, meu filho Eu e você parece uma novela Uma cena de amor Meu corpo no seu corpo É o mesmo calor Foi amor demais Só você me satisfaz Só você me satisfaz É amor demais É amor demais É amor demais Só você me satisfaz Você é a minha paz Isso é amor Foi amor demais Só você me satisfaz Só você me satisfaz Só você me satisfaz Isso é amor demais É amor demais Só você me satisfaz Você é a minha paz Isso é amor demais Eu vivo! Bora, bora aqui, Lemos! Vem, Catalu, vem! Quero falar com teus pais Hoje eu vou pedir sua mão Quero te prender no meu coração Já não aguento mais a solidão Vamos morar no alto daquela serra Eu e você e a nossa casinha de palha De manhã cedo ouvir os passarinhos Enquanto isso eu tô aqui sozinho Tô com saudade do cheirinho dela De beijar a boca dela Sentir o mesmo sabor Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de nós dois juntinho Enquanto os passarinhos O mesmo cobertor Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Quero falar com teus pais Hoje eu vou pedir sua mão Quero te prender no meu coração Já não aguento mais a solidão Já não aguento mais a solidão Vamos morar no alto daquela serra Eu e você e a nossa casinha de palha De manhã cedo ouvir os passarinhos Enquanto isso eu tô aqui sozinho Quem sabe cada vez Tô com saudade do cheirinho dela De beijar a boca dela Sentir o mesmo sabor Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de nós dois juntinho E guardo os passarinhos E guardo os passarinhos O mesmo cobertor Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Não importa o combustível Eu quero encher o tanque Em nome de caída, produções 739-8149-9428 E um lembroso Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Aí eu fico ouvindo seus áudios Antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas o impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alá Me abri dor de lata Valia nada Só batonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alá Me abri dor de lata Valia nada Só batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas o impressionante Mas o impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alá Me abri dor de lata Valia nada Só batonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alá Me abri dor de lata Valia nada Só batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Que o lembrou esse Oh, yeah, yeah Fala aí pra mim O que é que eu faço Só pra ter você Me diz aí, bebê Me diz aí, bebê Você sabe que eu te amo demais Já não dá pra esconder Me diz aí, bebê O que vou fazer Próximo encontro vai ser na igreja Eu quero casar com você Bora, bora, que o lembrou Bora, bora, meu filho Eu te conheci Me apaixonei Eu me encantei Eu me encantei Com seu jeitinho de ser E foi assim Quando eu te encontrei Nossos corpos suados E eu me apaixonei Vem Oh, fala aí pra mim O que é que eu faço Só pra ter você Me diz aí, bebê Me diz aí, bebê Você sabe que eu te amo demais Já não dá pra esconder Me diz aí, bebê O que vou fazer Próximo encontro vai ser na igreja Eu quero casar com você Dica no sax Não me importa o combustível Eu quero encher o tanque, meu filho Eu te conheci Me apaixonei Eu me encantei Com seu jeitinho de ser E foi assim Quando eu te encontrei Nossos corpos suados E eu me apaixonei Vem Oh, fala aí pra mim O que é que eu faço Só pra ter você Me diz aí, bebê Me diz aí, bebê Você sabe que eu te amo demais Já não dá pra esconder Me diz aí, bebê Me diz aí, bebê O que vou fazer Oh, fala aí pra mim O encontro vai ser na igreja Eu quero casar com você Nossos corpos suados E aí, bebê O encontro vai ser na igreja E aí, bebê O encontro vai ser na igreja Já faz três dias que eu ligo Eu te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu E machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa Com um abraço quente A vontade é encaixar no seu abraço E não soltar jamais Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar a nossa história Sem se explicar E vai tentar me evitar Esquecer e superar Não adianta porque dentro da sua mente Sei que vou ficar Eu vou tá lá Quando a saudade afeta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente Esqueceu da gente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar a nossa história Sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer e superar Não adianta porque dentro da sua mente Eu sei que vou ficar Eu vou tá lá Eu vou tá lá Quando a saudade afeta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eu vou tá lá Quando a saudade afeta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Aô, com a menino Em nome de KL Produções 739-8149-9428 Que lemos Vem cantar comigo Vem, vem Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tá colocando o futuro De alguém que não é o meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor barco Essa cidade tem Em meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Era eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não existir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não existir Você poderia estar bem melhor No melhor barco Essa cidade tem Em meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Era eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não existir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não existir Agora que eu lembro Agora que eu lembro O moleque sonha doido E prego na sandália De família pobre E humildade na cara Cantava nos barzinhos Pra ajudar em casa Com o pouco que ganhava Só quem passou perrengue no barraco Sabe Buraco no telhado Que o tempo abre E a chuva pingando No meu copo do café Mas também regava a minha fé Às vezes sem o arroz Sem o feijão O descanso era pouco Quando eu dormia no chão Eu não tô reclamando Eu tenho é gratidão Lembrando aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Quando eu me sentia fraco Deus pegava na minha mão Lembrando aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Quando eu me sentia fraco Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Alô, minha cola é de unha Bora, bora, menino Bora que eu venho, moço O moleque sonha Dois pregos na sandália De família pobre Humildade na cara Cantava em barzinho Pra ajudar em casa Com o pouco que ganhava Só quem passou perrengue No barraco sabe Buraco no telhado Que o tempo abre E a chuva pingando No meu copo de café Mas também regava a minha fé Às vezes sem o arroz Sem o feijão O descanso era pouco Eu dormia no chão Eu não tô reclamando Eu tenho é gratidão Lembrando aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Quando eu me sentia fraco Deus pegava na minha mão Lembrando aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Quando eu me sentia fraco Deus pegava na minha mão Lembrando aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Quando eu me sentia fraco Deus pegava na minha mão Lembrando aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Quando eu me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Você pode seguir a sua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Desejo que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar E alguém possa fazer tudo que eu não fiz E saiba o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você pode seguir a sua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Agora que eu lembro Não me falta o combustível Quero seu tag, meu filho Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Mas vou deixar Você pode seguir a sua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui E deixa que eu me viro por aqui E deixa que eu me viro por aqui A vida continua A vida continua, vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar Um dia encontrar meu grande amor Em nome de KL Produções 739-8149-9428 Que o lembro Bora que o lembro Bora, bora que o lembro Estourou, meu filho Vem cá Vem, 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 vem Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bom Eu me dediquei E por na dor lutei Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos O amor E o nosso amor E o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém E o nosso amor E o nosso amor E o nosso amor Eu me dediquei E por na dor lutei Vem, 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 vem Eu e você Contra o mundo Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos ulo